Olá, pessoal! Sigam agora com as notícias desta terça-feira. Funcionários da Amazon estão criando várias contas no GitHub para contornar limitações e fazer scrapping de dados para treinamento de IAs. A plataforma possui uma restrição de 5 mil requisições por hora para cada conta. A Amazon, entretanto, assegura que a medida foi validada pelas suas equipes de segurança e jurídica. Contudo, há preocupações em relação ao acesso de informações sem consentimento dos proprietários de repositórios. As informações são do site Dataconome. Sam Aldman estaria planejando transformar OpenAI em uma empresa com fins lucrativos. A informação vem de uma fonte anônima que teria participado de uma conversa com o CEO. A mudança possibilitaria uma eventual oferta pública inicial das ações. A OPAI dobrou sua receita anualizada para 3,4 bilhões de dólares nos últimos seis meses. As informações são do site Sladot. TDK, maior fabricante de baterias para smartphones do mundo e principal fornecedora da Apple, anuncia a célula com densidade de energia 100 vezes maior. A Cera Charge possui recardas mais rápidas, maior durabilidade e menor risco de danos por variações térmicas. A tecnologia é projetada para substituir as células tipo moeda utilizadas em dispositivos como fones de ouvido sem fio, sartvats e aparelhos auditivos. As informações são do site Quartz. Asus lança atualização de firmware que corrige vulnerabilidade grave de desvio de autenticação em sete modelos de roteadores. A falha, rastreada como CVE-2024-3080, permite que invasores remotos não autenticados assumam o controle do dispositivo. Um dos aparelhos afetados é o RT-AX88U, comercializado no Brasil. As informações são do site Bleeping Computer. Laminin, empresa focada em recursos para treinamento de inteligência artificial, anuncia a ferramenta capaz de melhorar em 95% a precisão de modelos de linguagem e reduzir alucinações para 5%. O Laminin Memory Tuning ajusta a memória da máquina para lidar com grandes volumes de dados, organizando-os em estruturas de rápido acesso, semelhante ao processo de indexação em bancos de dados, possibilitando ao modelo encontrar as informações que busca mais rapidamente. As informações são do blog da Laminin. 84% dos profissionais de cibersegurança no mundo enfrentam crises de burnout, gerando prejuízo anual de mais de US$ 620 milhões para empresas. 89% afirmam que sua carga de trabalho é muito pesada devido à escassez de profissionais. Segundo um executivo, os profissionais de cibersegurança estão na linha de frente de uma batalha, sabendo que vão perder em algum momento sendo, apenas uma questão de tempo, para que isso aconteça. As empresas precisam trabalhar mais de perto com seus funcionários envolvidos em segurança, colocando o bem-estar mental como prioridade e fornecendo as ferramentas necessárias para um trabalho efetivo. As informações são do site TecRadar. Vercel anuncia a pausa do seu programa de patrocínio para projetos open-source, gerando debates entre desenvolvedores. A empresa enviou um e-mail aos proprietários dos projetos patrocinados avisando que o acordo seria encerrado no dia seguinte, eliminando o desconto de 100% sobre os custos de hospedagem e passando a oferecer US$ 300 de créditos mensais até o final deste ano. A falta de razões e o curto aviso prévio foram motivos de controvérsia na comunidade. As informações são do site da Vercel e do Hacker News. Meta libera acesso à API do Treais, permitindo que desenvolvedores criem aplicações próprias baseadas na rede social, será possível publicar conteúdo, gerenciar interações, realizar buscas e acessar métricas como visualizações, curtidas e citações. Um exemplo de caso de uso está disponível no repositório Samples Treais Underline AP do GitHub. As informações são do site Deverde. Notícias extraídas da newsletter de Filipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.